Olá, sejam bem-vindos! Começa agora o Inteiro Teor. Nesta edição de Retrospectiva, vamos falar sobre os direitos de acesso à saúde e à justiça social. Não sai daí! TRF da Primeira Região garante fornecimento de medicamento a paciente com doença rara. TRF1 entende que para concessão de benefício é essencial avaliar vulnerabilidade social no caso concreto. É a partir de agora. Vem comigo! O drama de quem vive situações delicadas de saúde depende do poder público para ter acesso a medicamentos e precisa recorrer à justiça quando não consegue? É o tema da reportagem de William Nascimento que você assiste agora. A luta é pela vida. A frase, sem dúvida, resume o drama enfrentado por muitas pessoas diante de situações delicadas de saúde e que inspiram cuidados que nem sempre são custeados pelo orçamento familiar ou plano de saúde. A busca pelo tratamento médico necessário muitas vezes é emergencial e a saída nesses casos é quase sempre pela via judicial. É o caso do aposentado José Pereira. Aos 73 anos, ele foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, ou seja, que tem causa desconhecida. Mexe muito com todo mundo dentro da casa. Pode até desequilibrar o lar se a pessoa não tiver equilíbrio suficiente para superar isso. Há uma necessidade de ser atendida a essas pessoas com essa situação porque os recursos financeiros que eles não dispõem para manter, pode até dar conta de comprar uma ou duas vezes, com sacrifício da família e tudo, né? Mas no futuro, dentro de dois ou três meses, ele não vai conseguir comprar, ele vai morrer a língua. O fato é que a doença de José é considerada rara e gravíssima e, quando não controlada, pode ser fatal. A garantia do tratamento depende de um único medicamento que pode custar de 20 a 29 mil reais a caixa, que dura apenas 30 dias. Diante da emergência, o aposentado não pensou duas vezes e recorreu à justiça. A gente fica extremamente apreensivo de não ser acolhido, porque você não tem outra saída. A sua única saída é essa daí, assim como de milhares de pessoas hoje em dia. O advogado especialista em saúde, Gabriel Gamboa, que trabalhou no caso, explica a fundamentação que garantiu que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal arcasse com a compra do medicamento. A Constituição Federal consagra o direito à saúde e deve ser propiciado a todos um tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar maior dignidade e, ao mesmo tempo, menor sofrimento para o paciente. O avanço mais recente a beneficiar cerca de 49 milhões de brasileiros assistidos por planos de saúde foi a aprovação da Lei Federal 14.454, em setembro de 2022. Com a nova lei, o rol de procedimentos passou a ser exemplificativo, permitindo que beneficiários de planos de saúde possam ter garantido o tratamento médico que não esteja previsto no rol de procedimentos da ANS, mediante comprovação científica de sua eficácia e autorização da Anvisa. Um ano depois da aprovação da lei, em setembro deste ano, a sexta turma do TRF da Primeira Região confirmou decisão que garantiu o fornecimento de um medicamento que custa, em média, R$ 10 mil a caixa, mas que ainda não tem autorização da Anvisa. O remédio, que tem referências internacionais, foi prescrito pelo médico da paciente que luta contra um angiodema hereditário. A defesa da mulher alegou que o medicamento usado por ela desde 2008 está em falta no SUS, além de possuir baixa eficácia em face da doença, que é rara e fatal. Ao analisar o recurso, a relatora desembargadora federal Katia Balbino observou o tese do STF de que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de um medicamento sem registro sanitário, em caso de demora da Anvisa, em apreciar o pedido de regularização do remédio. A desembargadora federal Katia Balbino explica que não se trata da judicialização da saúde, mas apenas da garantia de um direito fundamental. Existe um cidadão que está com um problema de saúde, que não está obtendo tratamento que ele acha que ele necessita, que os médicos dele disseram que são os melhores para aquela situação de saúde, e aí ele vem ao judiciário face à negativa do Estado. Aí o judiciário vai passar a fazer uma análise técnica, muitas vezes tendo que fazer perícia, pedindo laudos complementares, o magistrado vai analisar se existe um remédio no SUS disponível, existe um remédio mais barato, compara preços de remédio, esse remédio está aprovado no Brasil, na Anvisa? Não, está aprovado em que agência? Por que ainda não foi aprovado na Anvisa? Tem um atraso na Anvisa? A Conitec recomendou ou não recomendou? Quais são as razões da Conitec? Então, não é simplesmente bater na minha porta e dizer eu quero um remédio, isso aqui não é uma farmácia, não é uma farmácia popular, mas existe aquele cidadão que, querendo lutar pelo seu direito à vida, ele vai buscar o melhor tratamento, um tratamento que dê a ele cura ou alívio. A síndrome de Down é uma alteração genética, causada por uma divisão celular atípica. As pessoas com essa síndrome geralmente apresentam olhos oblíquos, rosto arredondado, mãos menores e comprometimento intelectual, além de outras características, como o risco maior de apresentar algumas doenças, o que gera a necessidade de cuidados especiais desde o nascimento. Essas particularidades dão a essas pessoas o direito a algumas isenções e benefícios previdenciários, como o benefício de prestação continuada no caso das famílias de baixa renda. Mas esse critério para concessão não é único. Segundo decisão do TRF da primeira região, a vulnerabilidade social deve ser avaliada. Confira com Rafael Braga. 17 milhões de pessoas, ou quase 8,5% da população brasileira, possui algum tipo de deficiência. Com deficiência intelectual, são 2,5 milhões, 270 mil delas com síndrome de Down. Liane Martins, que tem 59 anos de idade, é uma delas. Trabalhou em órgãos públicos, creches, dentre outros lugares. Teve a carteira assinada por 16 anos. E até escreveu um livro contando que trabalhar com amor faz toda a diferença. Isso é uma pessoa que chama Liane. Muitas foram todas. Aliás, Liane Martins Polar. Mas o que importa, não tem preço. Tem o amor pelo trabalho. Mas nem toda pessoa com algum tipo de deficiência consegue se sustentar dignamente e precisa buscar a ajuda do Estado por meio de benefícios da Previdência Social, por exemplo. E quando não consegue, acaba recorrendo à Justiça, como fez a família de uma criança com síndrome de Down, de Goiás, que conseguiu aqui no TRF da Primeira Região, o direito de receber o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, no valor de um salário mínimo. O caso foi relatado pelo desembargador federal João Luiz de Souza, que entendeu terem sido cumpridos os requisitos para receber o BPC. São eles. O requerente deve ser deficiente ou ser idoso com 65 anos ou mais. Não receber outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime. E ter renda mensal familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Embora o INSS tenha argumentado no processo que o beneficiário não era incapaz para o trabalho e que a condição financeira da criança com Down era incompatível com os requisitos para receber o BPC, o relator afirmou que a condição de miserabilidade do autor foi comprovada, demonstrando a vulnerabilidade social em que vive e evidenciando assim a necessidade de concessão do benefício. Antes de levarem os casos à justiça, as famílias percorrem um longo caminho administrativo para tentar conseguir o benefício, como explica a presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Cleopum. Aí tem toda a burocracia, a demora, né, na marcação. Junto ao INSS, que nós sabemos as filas imensas que os dados mostram aí, né, de demora. Nós temos família que demora um ano e meio, dois anos, quer dizer, como é que essa pessoa sobrevive, como é que essa pessoa vai desenvolver nas terapias. O caminho poderia ser menor, sugere. Nós defendemos que todas as pessoas com deficiência deveriam ter um benefício, porque quando nasce uma pessoa com deficiência, você triplica a despesa e, no geral, mesmo que o casal se mantenha, você tem uma diminuição do orçamento se a mãe deixa de trabalhar, a genitora ou o cuidador, que seja, né, que ele vai depender também de um cuidador, a despesa vai aumentar. Na avaliação do advogado Henrique Martins, as restrições impostas pela legislação e a demora na análise do pedido pelo INSS não deveriam tesanimar quem tem direito. Eu lido com muito caso que o cliente já chega para mim com pessimismo processual, no sentido de que ele é deficiente, mas mora, por exemplo, com a mãe, e a mãe está recebendo um benefício de aposentadoria por invalidez, que é um salário mínimo. Então, o que eu gostaria de citar aqui é que essa regra é relativa, não é absoluta, depende de caso a caso, tanto da questão da deficiência quanto da apuração da miserabilidade social. A inscrição do cadastro único eu achei um avanço para poder comprovar a miserabilidade, porque todas as pessoas que estão no cadastro único, em regra, passam por uma miserabilidade social e necessitam de uma proteção estatal para poder ter direito a qualquer benefício social que seja. Para essa servidora da Justiça Federal, que trabalha com a triagem de pedidos de benefícios, como de prestação continuada, o ideal é que a legislação contemple aqueles que precisam do benefício de forma a evitar a judicialização. Que a gente, cada vez mais, não precise recorrer ao judiciário, não precise inflar o judiciário com esse tipo de ação, de ações judiciais, mas que a gente possa, na legislação, contemplar de maneira correta e de maneira real, realisticamente falando, essas pessoas que têm transtorno do espectro autista, que é uma quantidade de benefícios que vem pedindo muito, porque ainda não tem legislação específica para isso. Mesma coisa foi com síndrome de Down e agora também visão monocular. Essa edição termina agora, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem eu volto com mais Inteiro Teor. Tchau! Música Música Música